E aí galera, tudo bom? Vou dividir essa videoaula em duas partes, uma que vai ser a importação do arquivo do AutoCAD e depois, numa sequência, a gente vai executar os muros, calçadas, acessos que eventualmente tem em sua edificação aqui como uma ideia para vocês terem para fazer no projeto de vocês. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é vir aqui em inserir, importar CAD, vai lá na pasta onde você salvou e clique no arquivo. Verifique que algumas questões já têm que estar bem claras. Primeiro de tudo, em cores, a gente passa para preto e branco. Em camadas, a gente pode deixar todos, unidades de importação sempre em metro, porque é uma unidade que a gente mexeu lá no AutoCAD. Em posicionamento, a gente deixa sempre centro para centro. É um meio mais fácil de a gente poder encontrar o nosso arquivo importado depois, tá? Eu vou vir aqui em abrir e vejo que antes de abrir, só dar um toquezinho, ele vai estar sempre colocado no nível da calçada, tá? Eu vou clicar aqui em abrir, vai levar um tempinho. Vou lá em plantas de piso, abro um nível de calçada e ele vai estar lá. Vejam que quando você faz a importação, ele evidentemente não vai conectar junto ao seu terreno. A gente vai ter que fazer algumas modificações. Inclusive, se vier algumas informações como as cotas, né? Eu acredito que alguns estejam aparecendo isso, a gente pode desabilitar isso como a gente já desabilita lá no AutoCAD, né? Na base, na aba de camadas. Então, para a gente poder fazer isso, caso esteja atrapalhando, a gente pode vir aqui, clicar em cima do arquivo do AutoCAD, veja que ele está selecionado, né? Eu posso vir aqui em Vista, Visibilidades e Gráficos, ou simplesmente digitar VG. Ele vai abrir uma tela, uma tela nova, acho que vocês não conhecem. A gente não vai entrar muito nesse mérito, mas a gente pode vir direto na aba onde está escrito assim, ó, Categorias Importadas. A gente vem aqui em Categorias Importadas, clica no sinalzinho de mais, e dentre as diversas camadas que vêm junto com o arquivo, a gente desabilita aquela que é chamada cotas. Eu vou dar um aplicar, deixa eu ver lá, ó, já sumiu. Ok. Perfeito. O arquivo já está limpo, o terreno está limpo, então eu já consigo fazer o que eu tenho que fazer. Eu vou selecionar meu arquivo novamente, vou vir com a ferramenta mover, e vou posicionar o meu terreno, uma parte conhecida aqui dele. Em seguida, posso pegar a ferramenta de rotação, e faço a mesma coisa. Veja que quando a gente pega a ferramenta de rotação, ele joga geralmente para o centro da geometria do elemento, né? A gente pode passar o mouse perto do pontinho aqui, ó, e reposicionar ele. Vou reposicionar lá no meu ponto da casa. Em seguida, ele pede para você usar uma referência. Ó, eu vou rotacionar ele 90 graus. Feito isso, ele já está, em tese, basicamente posicionado na posição que a gente tem que estar com ele. Nesse caso, a única coisa que eu vou fazer agora é usar a ferramenta mover para fazer o quê? Os distanciamentos. O afastamento lateral, geralmente, o mínimo é um metro e meio. Mas, se você quiser botar um pouco mais por causa do seu projeto, vai de cada um, né? Mas, geralmente, é um metro e meio nas laterais, e também um no afastamento frontal, quatro metros. Tá lá. Isso daria, garantiria, por exemplo, que eu pudesse ter um acesso aqui na lateral da edificação e tal, mas vejam que até é bom o espaço. Se fosse o caso, eu poderia até modificar de outra forma. Botar um metro e sessenta, um metro e oitenta, dois metros na lateral. Enfim, isso aí é questão de projeto. Vamos lá. Próximo passo. O que eu tenho que ficar atento? Quando a gente faz esse tipo de mudança, evidentemente, o nosso norte não fecha com o norte que o répte trabalha. O répte está com o norte para frente e o meu norte está aqui, é posicionado para o lado. Então, eu tenho que fazer os dois se casarem. Nesse caso, eu clico aqui em qualquer ponto da tela, só para a gente selecionar do arquivo do AutoCAD, e eu vou fazer, então, a verificação das propriedades da vista, né? Nas propriedades da vista, quando a gente pega a barra de rolagem e joga um pouquinho para baixo, logo de cara vai aparecer aqui a orientação, e vai estar escrito norte do projeto. Esse norte do projeto, basicamente, é o que a gente sempre vai utilizar. Mas, nesse caso, para fazer a verificação, para fazer o ajuste, eu tenho que alterar aqui para norte verdadeiro, para que, então, eu consiga fazer a correção. Quando eu clico em aplicar, ele vai exigir, então, que eu faça essa mudança. Como é que eu vou fazer essa mudança? Eu vou vir aqui em gerenciar, vou na aba localização de projeto, e no terceiro ícone em posição, eu clico na setinha aqui do lado, para que abra as opções que eu tenho. Uma das opções é rotacionar o norte verdadeiro. Então, nesse caso, eu vou fazer com que o norte do meu projeto se coincida com o norte do Revit. Então, eu vou clicar aqui, rotacionar o norte verdadeiro. Ele vai pegar exatamente num ponto aqui central, novamente, eu vou pegar, passar o mouse em cima da bolinha, e vou carregar essa bolinha lá para o meu norte, que veio no seu arquivo de AutoCAD. Então, eu vou clicar aqui na ponta, vou clicar na ponteira do meu norte, do meu AutoCAD, e vou rotacioná-lo para que fique no norte do meu Revit, que está justamente a 90 graus. Está aqui, para cima. nesse caso, até ficou estranho, né? Ficou fácil, assim. Eu vi que alguns casos, assim, de vocês, a gente já tinha passado a orientação em sala para que fizesse o desenho da sua casa com o norte voltado para cima. E, em alguns casos, aconteceu isso. O cara puxou o arquivo do AutoCAD e o seu norte de projeto está coincidente com o norte do Revit. Se aconteceu e esse seja o seu caso, perfeito. Você já está com a situação resolvida. Mas não é o caso de muita gente aí, tá? Então, vocês vão ver que o que vai acontecer? O seu norte de projeto, aquele que você importou agora, está coincidente com o seu norte do Revit. Aí, alguém me pergunta, tá, pessoal? Então, quer dizer que agora eu vou ter que trabalhar sempre assim, mudando tudo, esse ponto de vista aqui, não estou acostumado a trabalhar com projeto assim. Não. Isso é só mais para a gente poder fazer depois as análises de insolação, fazer uns renders e tal, os sombreamentos que, eventualmente, a gente vem fazer, que vão ficar reais, muito próximo daquilo que é a realidade georreferenciada do seu projeto. Então, para a gente voltar a ver o nosso projeto como eu vi antigamente, a gente basta selecionar, não ter nada selecionado, vir aqui na propriedade de vista e voltar a enxergar o norte de projeto. Eu dou um aplicar, ele volta naquela situação anterior, então, perfeitamente, a gente consegue ver isso. Gente, feito isso, a gente pode, então, partir para o segundo passo, que é, então, fazer os desenhos de moros e demais complementos aqui, que vai ficar bem bacana. Feito? Até o próximo vídeo. Um abraço. Um abraço.